A estudante Ana Carolina, de 21 anos, apresenta um trabalho que fala sobre o Pantanal em tempos de pandemia e os diferentes olhares da comunidade sobre esse problema. Sabe-se que as queimadas no tempo de pandemia foram um grande problema e que vários animais infelizmente perderam a vida. Nesse período de queimada. E é sempre bom observar os olhares da comunidade perante esse problema. Eu trabalhei no Pantanal em tempos de pandemia em diferentes olhares das comunidades locais e eu busco compreender como que se deu o processo de reestruturação econômica das comunidades pantaneiras no período entre 2020, 2021 e 2022 e nesse pós-pandemia. no meu trabalho, eu acho que se eu pudesse trazer mais as entrevistas com os interlocutores, eu talvez traia isso no assunto do tipo, poder trazer mais a voz deles no projeto. Ana fala sobre o processo econômico da população pantaneira durante a pandemia e pós-pandemia. Com a pandemia, o turismo foi muito afetado e as famílias precisavam buscar novas maneiras de economizar para se manter. Tchau! 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 Tchau!